Bom, eu queria que além da análise da partida, você falasse o que o Corinthians precisa fazer para reverter esse resultado negativo que leva para o primeiro jogo, do jogo do Maniel Cape Careca. Obrigado. Então, eu te agradeço, eu tenho um bom domínio, sobre boa parte do primeiro tempo. Um nível muito centralizado e acabou que dentro disso, eu acho que a estratégia de São Paulo, a gente não incomodou tanto a última linha, esse foi o principal problema do primeiro tempo, de a gente não conseguir pesar tanto as governadoras, incomodando a última linha delas, sem o São Paulo descendo muito, a gente construiu, continuou muito essa força mais centralizada no campo, mas a agredir, agredir, o que a gente falou agora, a gente agribou, pagou, ou tanto quanto a gente corrigia com cruzamentos, combates, com novos iniciados, o que foi um pouco do meu ponto anterior, que não aconteceu com eles. No sul, eu acho que tinha esse espaço um pouquinho mais, a gente deixou de sustentar essa posse, com um jogo um tanto mais de transições, que o domínio do jogo de transições também começa o São Paulo, a nossa característica de querer transitar e usar essas boas nas costas. Isso, acho que, nos tocaram, isso cansou, isso diminuiu o ritmo do time, traz um conforto vital para o time que vai ganhando espaço, né? No geral, achei isso, e aí, a gente tentou uma estratégia de partimento do São Paulo para dar mais alta, tentando resolver o jogo, explorar poucação delas, com pontas e jogadoras mais rápidas nas pontas, e nas centros para frente, mas, para cada um, a gente não conseguiu usar isso. Então, depois, no contexto, foi um jogo que a gente teve muito sincronia, faltou um pouquinho de sincronia para a minha consciência, desde a parte jogada, quanto das boas paradas, que eu acho que é importante para a gente, as ofensivas adiante.